Os motoristas de ônibus que passam diariamente pela avenida não aprovaram as alterações na VIC da CESA BR-265. É que com a mudança, eles estão tendo dificuldades para fazer a conversão. A manobra tem ocasionado vários acidentes na avenida. É o que explica esse gerente de uma empresa de ônibus no município. Quando o ônibus vai virar aqui na primeira rotatória que tem, já fica com a traseira virada para cá, o motoqueiro ou o carro desce. Com a traseira do ônibus não dá tempo de... Dois acidentes conosco, dois motoqueiros entrou na traseira do ônibus e um com uma outra empresa. Alguns motoristas ainda não acostumaram com as mudanças. Para diminuir o risco de acidentes, Tadeu disse que a solução seria a construção de uma rotatória. Sugeria que mudasse ou então fizesse uma rotatória aqui onde que a gente está. Faz uma rotatória de cimento aqui, aí desvia o trânsito para cá, não dá problema. Adriano, que é encarregado do tráfico da empresa, também esteve no local. Ele disse que o fluxo de veículo é intenso nessa região, por isso é preciso melhorar o trânsito. Nós estamos reivindicando essa alteração aí, que ou volte o trânsito conforme era, que fluía bem para ambos os lados, ou então que seja reformulada uma rotatória mesmo de cimento para que os motoqueiros, os demais veículos, diminuíam a velocidade, para estar evitando um acidente mais grave, até mesmo com vítimas fatais. Com a gente já foi dois acidentes de moto, e moto geralmente quando bate, o previso é grande, né? Com vítimas, às vezes pode ter sido fatal, né? Causando um transtorno para a pessoa e até mesmo para os usuários do ônibus e para a gente também. E o movimento aqui é grande de veículos, né? O fluxo aqui é muito grande, porque é chegada e saída da rodoviária e da nossa cidade, né? Então o fluxo aqui é bastante intenso. Então a gente gostaria que os órgãos do PT se dessem uma olhadinha com mais carinho para a gente aí, para estar evitando um congestionamento maior, um problema maior futuramente, né? Segundo assessor de trânsito do município, as alterações foram feitas após solicitações da população e de vereadores. Além de ser uma solicitação dos moradores, dos vereadores, foi também uma constatação nossa, que era mais do que necessário aquela intervenção ali, porque o fluxo de veículos naquela região era muito grande e não havia sinalização, não havia ordenamento de trânsito nenhum naquele setor. Então fomos obrigados a fazer aquela intervenção ali para melhorar a segurança no local. As mudanças de tráfego na cidade fazem parte das intervenções e obras que a Prefeitura está realizando, com a intenção de melhorar a mobilidade e oferecer mais segurança para pedestres e veículos. O assessor de trânsito comentou a reclamação da empresa. A partir que foi implantada essa mudança ali, tomamos conhecimento que ocorreram três acidentes envolvendo ônibus de uma empresa de transporte intermunicipal, não é uma empresa de transporte municipal, é de outras cidades que vêm até Lavras, que estão encontrando problemas para fazer a convenção esquerda de retorno ali. Devido ao tamanho do veículo, eles são obrigados a se deslocar para a pista da direita e reduzir a velocidade e até mesmo parar em certas circunstâncias. O que ocorre é que os acidentes que aconteceram ali foram envolvendo motocicletas. Aí vem outro problema ainda, que se juntou a esse, do tamanho dos veículos para fazer aquela conversão, que é a falta de respeito à sinalização de trânsito, às vezes de trânsito, pelos motociclistas. Em todos os acidentes que ocorreram ali, nós tomamos conhecimento, eles convergiram na traseira dos veículos, ou seja, falta de atenção e excesso de velocidade por parte dos motociclistas. Isso quer dizer que a mudança vai permanecer? A mudança vai permanecer. Podemos estudar aqui a hipótese de, mais uma vez, penalizar os bons condutores aqui da cidade de Lavras com a implantação de quebra-molas naquele local. Porque o quebra-molas é uma agressão ao veículo, à estrutura do veículo. O próprio nome indica quebra-molas. Se os motoqueiros, não motociclistas, não atentarem para a legislação de trânsito, daqui a pouco corremos o risco de ter uma cidade toda cheia de quebra-molas. Porque a reivindicação de quebra-molas que eu tenho aqui não é só para aquele local, não. É para quase todas as ruas que foram asfaltadas. Os motociclistas não estão respeitando o limite de velocidade, a população fica desesperada e solicitando quebra-molas. Vamos estudar a possibilidade, sim, de implantar esse redutor de velocidade naquele local.